E aí meu povo, tudo bem com vocês? Antes de começar esse vídeo, deixa seu like, comenta muito aqui embaixo Compartilha com seus amigos e me segue lá no Instagram, que é esse aqui, tá? Vocês pediram e o pedido de vocês é uma ordem Hoje eu vim mostrar todas as minhas makes pra vocês Vamos começar pelos meus pincéis, que eu deixo aqui em cima da mesa mesmo E ó, coloco dentro desse potinho aqui, ó E gente, eu não tenho muita variedade de pincel não, tá? Eu uso só algumas marcas Tem aqui muita Vult, por exemplo, esse língua de gato Esse de Poyer também é da Vult, de blush Macrylan também eu uso muito, tem esse aqui de base, ó Esses pequenininhos aqui, quase todos também são da Macrylan, ó Tem também da The Beauty Box, que minha mãe me deu numa época, ó Aí tem o kitzinho dele também Eu amei eles, então assim, eu não tenho muitos pincéis não É mais o básico mesmo Neste outro potinho aqui eu deixo a maioria dos meus batons Também não tenho muitos e esses aqui a maioria também eu não uso muito Então eu guardo porque uma hora ou outra eu vou precisar pra uma festa, etc Eu não sou muito de usar batom, mas quando eu usei em festa, daí eu uso Então eu tenho o básico mesmo Uso mais gloss, amo gloss Então tem aqui da Max Love, esse aqui é transparente, ó Tem aqui da Mary Kay, que tá acabando, que eu usei muito Da Avon Tem uns aqui, ó, que nem nome mais tem É... vermelho, né? Que todo mundo tem que ter um vermelho em casa Tem aqui da... quem diz Berenice Da Victoria's Secret Da Ruby Rose, ó, lipitinho É isso, quase não tenho batom, mas a gente precisa ter pelo menos um ou outro, né? E embaixo desse organizador eu tenho três paletinhos Essa maletinha aqui, ó, que minha mãe me deu Também não uso muito Porque eu acho que ela não é muito... ela não é muito boa em relação a pigmentos, sabe? Eu gosto de usar nas meninas, quando elas querem que eu faça uma makezinha nelas, etc É sempre útil, né? Tá vendo? É aquelas paletinhas mais de criança mesmo, né? Mas minha mãe me deu e... Tem muito tempo que ela me deu, na verdade E eu usei até Batom, ó, tem blush Tem iluminador Tem essas sombrinhas que a maioria são com brilhozinho E eu gosto de sombra mais opaca Mas é uma gracinha É tão bonitinho que eu não tenho nem coragem de fazer Mas aí fica com as meninas Também essa paleta da Bella Femme De corretivos, né? Foi minha madraça que me deu de presente Eu até usei bastante Mas depois de um tempo eu parei de passar maquiagem, gente Eu não tô passando muita, não E aí eu parei de usar, ó Tanto que tá novinha Também essa aqui da Jasmine que eu comprei Que eu usei demais, gente, quando eu comprei Sério, que eu fazia muita maquiagem Eu saía muito Ó, tá até quebrado, ó Usei bastante Eu usava só esse aqui E esse aqui Não, na verdade eu usava esses dois aqui Este E este E o branco também Ó, esse eu usei, gente Sem história Não sei nem se venceu Porque não tem data de validade, gente E também aqui em cima da penteadeira Eu deixo alguns produtinhos Água micelar, demaquilante, hidratante Protetor solar É, um gloss hidratante Como é pouquinho, dá pra mostrar um por um pra vocês E falar um pouquinho de caso Primeiro esses demaquilantes e água micelar ao mesmo tempo, né Tem esse demaquilante que é só demaquilante da Jasmine Eu acho que ele arde um pouquinho, tá? Pelo menos na minha pele Tem esse aqui da Ruby Rose Ele é muito bom Porém, perde pra da L'Oreal Que esse aqui é muito bom Mas assim, a diferença é que esse aqui tira muito mais rápido Muito mais e hidrata mais E esse aqui tem que passar mais vezes Pra poder conseguir tirar maquiagem e tal Mas, normalmente eu passo ele sem estar com maquiagem Só pra dar uma tonificada mesmo Hidratante Usei muito tempo esses dois aqui da Avon Care Tem o dia e a noite Porém, não é aquele produto que hidrata daquele jeito Deixar a pele maravilhosa Mas ele dá uma hidratada, ele é leve Ele seca na hora Pra quem não gosta de ficar com a pele molhada Mas eu tô gostando muito desse aqui da Rinode E tô usando bastante ele Por isso que eu parei de usar esses dois Tô usando mais esse Tem também essa mascarazinha aqui de vitamina C, ó Eu uso muito pouco, gente Muito pouco mesmo É daquelas mais baratinhas, mas em conta Porém, eu também não vejo tanta diferença ao usar ela Mas, né, fazer o que? A gente usa Tem esse protetor solar aqui, ó Que ele é muito bom, gente Muito bom mesmo, tá? Eu acho que ele é até um pouquinho mais carinho Mas ele é muito bom Da Biodermes Ó, e tem mais esses três produtinhos aqui aleatórios Que eu deixo ali em cima Que é Bepontol Que é bom pra tudo Então, de vez em quando eu passo no rosto Tem o Lip Tint da DNA Tá até aberto E esse gloss que eu falei com vocês Que é de um dematologista aqui da minha cidade Que gloss maravilhoso Real, gente E agora, vindo pra minha gaveta É... Essa minha mesinha tem duas gavetas Mas uma delas eu deixo pra coisas da minha loja E uma delas pra maquiagem Eu não tenho muitas maquiagens Então coube em uma só E olha que ela é bem rasinha, tá? Eu queria até que ela fosse mais funda Pra começar, né Vamos pegar o organizador de sombras Tenho essas três aqui pequenininhas, ó Essa aqui é da Mary Kay Essa também, tá? São triozinhos de sombras Básico mesmo Tem rosinha, bege Marrom Essa aqui também é muito útil Tem um cinza Um acinzentado Um preto E um branco Esse branco eu uso demais Essa outra aqui já é pra sobrancelha É da Jasmine, tá? Então tem um duo de sobrancelhas Tem essa paletinha que tá Ruby Rose também Que é pra sobrancelha, ó Tá até acabada, né? De tanto que eu uso Tem essas duas maiorzinhas São as únicas maiorzinhas que eu tenho Aqui da SP Colors Que eu uso demais Tem essa aqui da Luizense Que a Sofia ganhou Porém eu peguei pra mim Porque ela tava detonando a maquiagem, gente Tipo fazendo um cavacão Um espalhinho pro chão e tal Essa aqui é o da Boticário Da Make B Que tá até quebradinho aqui, ó Só essas três corzinhas também Que são básicas, né? Tem essa aqui, ó Que ela é muito antiga Porém ela não perde o seguimento, gente E tem algumas cores correntes também Vou aceitando paletas de sombra, tá? Gente, que tá em falta Agora eu vou vir mostrar Esse aqui pra vocês Que é de pele, tá? Produtinhos pra pele Primer e etc Tenho esses três primers aqui, ó Tenho esse aqui da Max Love É levinho Todos eles são levinhos São os produtinhos mais baratinhos Esse aqui é da Vivay, ó Também é levinho E esse aqui é da Avon Também é levinho E deixa a pele aveludada Esse BB Cream aqui da Renew Porém eu tô bronzeada E ele é um pouquinho mais claro Que minha pele Então eu ainda não usei Tô esperando ficar branca de novo Eu tenho só essas duas bases aqui Tá bom já Essa aqui é da Ruby Rose Tem um tempo que eu não uso Porque eu tô usando mais essa aqui da Tracta, tá? Gostei mais dela E tenho esses quatro corretivos aqui Esse aqui é o melhor de todos Indico pra todo mundo É um corretivo excelente Que é da Natura Natura Aquarela Tem esse aqui também da Natura Que já tá acabando É bom também Tem esse aqui, ó Que é um bastãozinho da Avon Da Colortrend Eu não... Eu usei uma vez só Então não tem muito o que falar E tem esse aqui que eu usei muito É... Da Avon também Da marca Mark Tá? Pra fazer sobrancelha Porque ele é bem sequinho Então eu gostei pra isso Próxima! Essa aqui, gente Eu coloquei alguns gatãozinhos Que não coube ali E coisas pros olhos Sobrancelhas e etc É... Tem cola de cílios Tem... Essa solução Pra sobrancelhas da Ruby Rose Que eu gosto muito de usar Tem esse lápisinho também Pra sobrancelha da Natura Que é maravilhoso Tem esse lápis aqui da Avon Também Lápis preto normal Tem esse aqui também da Eudora Eita! Tem um kitzinho Com um rímelzinho E esse lápis Tem também esses Dois Delineadores Que a ponta deles São diferentes São da Avon também Tem esse delineador aqui em gel Da Intense O Boticário Tem esse aqui branco também Da Avon Que eu gosto muito E... Gente, eu te amo Esse... Rímelzinho Só que transparente Da Avon também Os batons são alguns Aleatórios mesmo Esse aqui da Natura Esse aqui da Avon Que é lindo Esse aqui também é da Avon Tem também esse último Organizador aqui Com... É... Blush Iluminador Pó e etc Ó... Tenho quatro pós Tem esse aqui da Vult Ó... Que é solto Que eu tô amando ele É recente que eu comprei Esse aqui da Tracta Que eu usei demais Também gosto dele Tem dois da Avon Porque eu revendi a Avon, né, gente Então pra mim era mais fácil Ui... Meu Deus Tudo bem, gente Não quebrou Como eu tava falando Eu revendi a Avon Então pra mim era mais fácil Comprar Esse aqui eu nem usei ainda Tá? Mas eu ainda vou usar Porque eu viciei nesse da Vult E não quero usar mais nenhum Esse aqui é da Mark Ele é um pouquinho mais escuro Dá pra me usar agora Que eu tô bronzeada Contorno eu tenho um só, gente Inclusive eu também não gosto muito dele não Mas é o que tem Que é esse aqui Eu até procurei pra comprar Mas tô achando muito caro Eu sou mão fechada, viu? Mas também, né, a pessoa queria da Boca Rosa, né? Então vou esperar juntar dinheiro Pra poder comprar De blush eu tenho esse aqui da Ruby Rose Que tá até quebradinha a tampa Tem esse aqui da Avon Que ele é um pêssego brilhoso Dá pra usar mais como iluminador Esse aqui da Playboy, ó Que ele é... Gente, eu vou acabar com tudo Tá tudo bem também Que ele é um tom mais fechado Um tom mais escuro Ó Mas ele não fica muito tempo não E tem este blush iluminador Da Pierre Alexander também Que é bem bonito Da Luisense eu tenho este iluminador Eu tenho dois iluminadores só Esse da Luisense E um da Ruby Rose Ó Esse é bem bonitinho, ó Tô com ele agora Ai, não vai dar pra vocês verem Pra fora dos organizadores Eu tenho algumas coisinhas Vamos começar pelos rimes Rimes Tenho esses dois iguais aqui, ó Da Super Choque Porque ele é muito bom Da Avon Gosto demais Tem esse pequenininho aqui Da Eudora Soul Esse aqui da Maybelline Que é bom demais também Esse aqui ele é importado Da BB Sei lá como é que é BB Ele é bonitão, né Porém eu não gosto muito dele não Porque não dá muito volume Tenho esse aqui da Oboticário Da Intense Foi minha sogra que deu Então eles são dois lados, ó Volume Acho que definição E tem esse aqui da Make B também, ó Que eu gosto pra passar embaixo Porque ele é pequenininho Coloquei também esse iluminador Vou voltar pro lugar dele Junto com os outros Esse aqui tinha quebrado Eu restaurei ele, gente, ó Então eles também são bem bonitinhos É meio glow Também minhas esponjinhas Tenho apenas três Sou super pobre de maquiagem, né, gente Maquiagem e acessores Mas eu comprei essa aqui recente Ela é bem macinha Só não lembro que Acho que foi da Rica Porque essa aqui, ó Já estava no final da vida Mas eu uso isso aqui, ó Pra passar a base E tem essa aqui também, ó Que também tá no final da vida Mas é o que tem Que eu uso pra passar O pó solto aqui na região Que é muito bom Encaixa direitinho, ó E tem também Esses dois cílios postiços Um eu tô usando, ó Que é desse aqui E esse grandão aqui também Que eu não sei que marca que é Mas essa aqui é da Macrilão Esse aqui é mais pra usar Em casa mesmo Dia a dia Fazer um videozinho pra vocês Porque ele é bem pouquinho, sabe Eu odeio cílios pouquinho Assim, pra usar Igual eu tô usando agora É bonito Mas pra sair e tal Eu não gosto Já que é pra pôr cílios Põe direito Então eu comprei Na Maquiadora Uma cartelinha de cílios Também da Macrilão Que tem vários tipos Cinco são diferentes Comprei um rímel Também Que eu tava Né, esses aqui Tão Xoxo Querem dar volumão Da Ruby Rose E vão testar E comprei também O que mais que eu comprei? Ah, lenço demaquilante, tá? Porque eu gosto de lenço E é isso E aos poucos Eu vou comprando mais Eu lembro que antes Eu tinha tantos cílios Tanta maquiagem Mas aí foi acabando Foi nascendo duas crianças E aí, né Vocês já viram Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Eu ainda tenho pouquinho make Pretendo investir mais nisso Juntar um dinheiro Pra investir em make Porque eu gosto muito E depois que as meninas nasceram Eu deslechei muito Depois que eu vim morar com o Pedro Também eu deslechei muito É... Mas é isso, né A gente tem que se cuidar Fazer o que gosta Eu gosto muito de maquiar Então eu vou voltar E aos poucos Eu vou comprando Minhas coisas de novo É isso Deixa seu like Se inscreve aqui no canal Comenta se você gostou Desse vídeo Me segue lá no Instagram Um beijo E até o próximo vídeo Tchau